Oi galera, tudo bem? Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal, vou falar rapidamente aí de O Ano em Que Comecei a Vibrar Por Mim É um filme que tá no IMDB, é um filme sueco A nota no IMDB é 5.2 de 10 A popularidade de hoje tá em 1294, subindo Provavelmente eu acho que porque estreou na Netflix agora Eu acho que é isso, tá? Porque o filme é de 2022, do ano passado O filme tem 1 hora e 38 minutos Bom, vou falar porque que eu assisti No final de noite, nós assistimos alguma coisa antes de dormir Agora a gente não tá dormindo junto Ele tá dormindo num lugar e eu no outro A gente tava dormindo junto, assistindo no celular É, assistindo no celular antes de dormir Agora o que que tá acontecendo? Como eu tô sozinho Eu tô caçando coisas que eu posso assistir sozinho Coisas que a gente pode assistir junto Eu deixo pra gente assistir junto Então tô procurando coisas mais adultas Então vão haver algumas coisas aqui mais adultas Que eu tenho assistido sozinho, tá galera? Esse filme foi indicação Foi, apareceu na Netflix Eu fui ver o trailer Eu falei, ah, vamos ver qual que é, tá? Bom, o que eu tenho pra dizer É que essa atriz desse filme O ano em que comecei a vibrar por mim A atriz, ela fez A Cátia Winter Ela tá no The Boys Ela é a Nina Ó, quer ver? Vou colocar aqui só pra você ver quem que é Essa A Nina Ela é a Nina no The Boys A pequena Nina Exatamente Nossa, você lembrou do nome? Não, eu vim aqui Ah Exatamente Gozado que eu assisti Ah, e vou falar outra coisa que eu assisti com ela Então ela tá no The Boys Descobri depois Eu falei, quem que é essa Cátia Winter? Tá galera? Então Ela tá no The Boys Aí aqui ela faz o papel da Hannah Tá? Então tecnicamente Hannah quer ter outro filho Antes que seja tarde demais Mas inesperadamente Seu namorado termina com ela Namorado, marido, noivo, sei lá Que eles estão morando juntos Termina com ela Ah, deve ser marido Ou sei lá Porque eles não tem divórcio Não tem nada E o mundo de Hannah Entra em colapso Hannah começa a perceber Que ela pode estar Perseguindo as coisas erradas na vida O que acontece? Ela quer fazer tudo Pra agradar todo mundo Ela não tá agradando a si própria Resumidamente é isso, tá? E meio que Depois que ela se separa Ela meio que acorda pra vida No entanto O método que ela usa Pra acordar pra vida Foi indicação de amigas De outra coisa e tal Que é começar a fazer É... Como é que eu vou falar? Começar... A... É... Nossa Como é que eu vou falar isso? O filme é adulto, tá galera? Ela começa Então não é pra criança Ela começa a fazer coisas com ela mesma Coisas É... Pra dar prazer pra ela mesma Certo? É isso Tá? Ela faz prazer com ela mesma Pronto Tipo, tá numa cadeira que treme Na casa do cinema É... Então esse vibrar Na verdade É uma cadeira de cinema Calma Esse vibrar Na verdade É uma... É uma... É uma... É um trocadilho brasileiro Porque na verdade O nome lá fora É... É... É sobre isso que eu tô falando aí Difícil falar, né? Sem falar, né? Porque o nome em inglês é The Year Started De... Beleza? É isso É... É uma cadeira de cinema Acabou É... É aquelas cadeiras que vibram, né? Então é isso Então ela descobre O prazer disso Porque ela Foi indicada E disse que a mulher Fica melhor E tal Não sei o que É isso E o filme É... Essas amigas Tem uma amiga mais nova dela Que fala as palavras assim Na cara dura Fala na cara dura E você fica assim Até meio assim Se você não tá acostumado A ficar ouvindo palavrão Você fica até meio assim Então ela fala assim Na cara dura As palavras Né? É isso Ela fala na cara dura Uma palavra específica Em relação a mulher Ela fala Ah, não sei o que Tem que é isso E tal, tal, tal E tal É... É complicado É complicado explicar Então o filme é meio isso Ela termina o relacionamento Porque ela faz tudo pra casa Faz pro serviço Faz pro filho E o marido Até fala Ela tá falando que quer outro filho O marido fala que Não sei o que Você nem cuida do seu direito E tal, não sei o que Aí ela é promovida no trabalho E tal E ela quer outro filho Mas aí o marido fala É... Mas você nem cuida desse e tal Só vive trabalhando Não sei o que e tal Aí ela compra um sofá gigante Pra casa e tal E o marido tá de saco cheio E fala que é melhor terminar E termina E manda ela pra fora de casa Que o apartamento é dele Ele falou Ah, então é melhor você sair e tal E ela aí começa a se virar Começa a se virar E aí Ela começa Tá meio livre e tal E começa a ter alguns contatos Ou algumas amizades e tal E ela começa Meio que acordar Mas esse lance de acordar De acordar pra vida É... É... Não foi uma coisa assim Gradativa Foi... Não foi gradativa? Sei lá É esquisito Eu não sei se a pessoa acorda desse jeito Eu prefiro dizer que eu acordo Quando eu... Durmo e depois eu acordo Do que fazer isso É... Mas é que você é criança ainda De repente a hora que você for adulto Você vai entender alguma coisa Pra mim é acordar É só acordar mesmo Então é isso, tá galera O filme, ó Comédia dramática Comédia drama É... Mas é bem besta Sueco, dinamarquesa O idioma original País de origem Suécia Estreou no Brasil em 2023 Nossa, olha o nome da empresa Me deu um descanso Me deu um descanso? Cadê? Onde tá? Aqui? Guy me a brick Guy me a brick Então é isso, tá galera Então é um filme assim Bem besta Bem besta mesmo E é adulto, tá? É isso O dia que comecei a vibrar Por mim, tá? Eu achei que seria O vibrar Eu não tava levando Na conotação Sexual Eu tava levando O que era De vibração De energia Ela começou a vibrar Por ela E foi Sinceramente Aí fui ver Eu fiquei meio assim Ah, entendi O que é o vibrar Beleza, galera? É isso, tá? É... É uma comédia dramática Tal, tal, tal Dirigida por Erika Wasserman Estreiu 21 de outubro de 2022 Lá fora É... Gira em torno da carreira De Hannah De 39 anos Que quer ter um bebê Antes que seja tarde demais Eu tava vendo A idade dela mesmo, tá? Da atriz Da Cátia Winter Com seu namorado Termina inesperadamente Seu mundo inteiro desmorona A Hannah decide reconquistar O namorado Mas o caminho pra chegar lá Exige que ela entenda Quem ela realmente é Ela não tenta muito Reconquistar ele não As coisas vão acontecendo É isso, tá galera Beleza? Tá lá na Netflix Tá? Se tiver um tempo aí Quiser perder um tempinho Vai lá Na do MDB 5.2 O filme não tem um punch Não tem nada Não diz muito a que veio A não ser esse lance Da mudança de atitude dela Eu vou dar um 5 Vou dar um 6 Pela atuação da Cátia Winter Vai? Beleza? Tá bom? Tá lá Beleza? Faz a pegadinha O que o que? O P mais rápido O P mais rápido? O P mais rápido O P mais rápido Putz É alguma coisa Que começa com o pé É uma palavra Que começa com o pé O pé mais rápido Não sei O que que eu falo? O P de Vento Não ia lembrar disso nunca Beleza galera É isso Eu espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like se gostou Se inscreve no canal Beleza? Tchau